Música Saudações tricolores galera, estamos falando diretamente daqui do centro de treinamento do Fluminense na Barra da Tijuca onde o elenco já se apresentou, já treinou e já embarcou para Belo Horizonte o último treino antes do confronto contra o Cruzeiro que acontecerá amanhã às 21h no Mineirão Fluminense chega para esse confronto na nona posição do campeonato com 26 pontos vindo de uma vitória contra o Corinthians no último jogo aqui no Maracanã o técnico Marcelo Oliveira terá que promover pelo menos uma alteração na equipe uma vez que o zagueiro de gão pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Fluminense e por razões contratuais não pode ser aproveitado pelo técnico uma outra novidade que pode pintar no time é o Júnior Dutra que pelas mesmas razões, por questões contratuais não pôde atuar frente ao Corinthians o volante Ayrton segue de fora, não se recuperou das dores na coxa esquerda quem falou hoje com a imprensa foi o zagueiro Gum ele falou da emoção de atingir uma marca histórica 397 jogos que o coloca como o décimo jogador ao lado do Marcão que mais vezes vestiu a camisa do Fluminense confere aí tudo bem Gum? Gum, eu vou começar a entrevista citando Nelson Rodrigues que dizia o seguinte os grandes são os outros o Fluminense é enorme hoje como é que está o seu sentimento próximo de atingir uma marca tão expressiva 397 jogos com o Fluminense e entrando para uma lista dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Fluminense esse seu sentimento de participar agora de uma forma mais efetiva da história de um clube que foi berço da seleção brasileira como é que é o seu sentimento, coração do Gum hoje? de muita alegria e gratidão gratidão porque são muito tempo, muitos jogos e por conta de estar em uma sequência muito dura e desgastante no brasileiro eu não tenho pensado muito nisso mas quando eu penso assim, me emociono um pouco eu lembro de vários momentos durante a trajetória desses jogos tanto momentos de conquista, momentos bons, momentos difíceis com lesão ou derrotas então é um sentimento de muita alegria porque saber que atingir uma marca dessa no Fluminense é para poucos um clube centenário onde milhares de jogadores já passaram por aqui e eu poder fazer parte da história de um clube tão grandioso então para mim é uma alegria enorme e realmente é emoção grande é isso aí Gum, parabéns pela conquista e siga tendo sucesso aqui no Fluminense outras notícias, a informação que nos chega agora é que Pablo Diego renovou o seu contrato até o final de 2019 e por falar em renovação de contrato a gente observou uma movimentação aí na internet em grupos de WhatsApp falando a respeito do contrato do Marcos Júnior que o atleta teria pedido 250 mil reais mensais para renovar bom, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do atleta não houve esse tipo de pedida do Marcos Júnior que muito pelo contrário que houve um contato inicial da diretoria com o atleta mas que as tratativas não avançaram inclusive que o Marcos Júnior tem a pretensão de continuar o Fluminense ele é super identificado aqui com o clube e aguarda um contato oficial da diretoria para iniciar as negociações ficamos por aqui hoje espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no Youtube siga-nos nas redes sociais porque vocês já sabem né saudaçoestricolores.com aqui a notícia é Tricolor e aí e aí e aí Obrigado.